Festa na Tijuca Eu tenho novo pra ficar mais bonitão Passei o gel pra alisar o meu cabelo E passei a água de cheiro e peguei o meu carrão Eu corri acelerado pra imitar meu coração Pra de esquina eu cozinava pra aumentar minha paixão Mas ela não vê, estou humil por hora Me despreza e me machuca Diz adeus e vai-se embora Mas ela não vê, estou humil por hora Me despreza e me machuca Diz adeus e vai-se embora Fui convidado pra uma festa na Tijuca Passei o gel pra alisar o meu cabelo E passei a água de cheiro e peguei o meu carrão Eu corri acelerado pra imitar meu coração Pra de esquina eu cozinava pra aumentar minha paixão Mas ela não vê, estou humil por hora Me despreza e me machuca Me despreza e me machuca Diz adeus e vai-se embora Mas ela não vê, estou humil por hora Me despreza e me machuca Diz adeus e vai-se embora Eu corri acelerado pra imitar meu coração Eu corri acelerado pra imitar meu coração Pra de esquina eu cozinava pra aumentar minha paixão Mas ela não vê, estou humil por hora Me despreza e me machuca Diz adeus e vai-se embora Mas ela não vê, estou humil por hora Me despreza e me machuca Diz adeus e vai-se embora Mas ela não vê, estou humil por hora